Vamos embora então com o nosso Mano a Mano e a gente tá muito chique. Se na temporada passada a gente tava em Paris com a Torre Eiffel e Dararal, hoje a gente tá no Estádio Olímpico Ataturk, mas não só nós três. Estamos aqui com um convidado muito especial, eu diria que é o rei da Turquia. Se a gente não tem dessa vez uma torre, a gente tem uma estátua. Então, eu diria que o Alex representa para esta cidade mais do que a Torre Eiffel para Paris. Tá maluco. Certeza. Cê acha que cê tá com moral com a gente? Cê tá maluco. É verdade. Comer alguma coisa estragada, só o ponto. Eu até comi, mas enfim, não deixe isso falar. Mas melhor não contar para as pessoas. Melhor não falar. É o seguinte, o nosso Mano a Mano vai colocar, óbvio, frente a frente aqui. Lembrando que o café da manhã aqui tem rodízio de azeitona. Azeitona, exatamente. Cê gostava de comer azeitona? Comer, como até hoje. Mas no café da manhã também? No café da manhã, no almoço. Mas é muito azeitona, é muito azeitona. De todos os tipos. É muito aleatório. A quinheta é por enquanto nada, né? É, o negócio da azeitona me pegou. Roda a viante e a gente vai colocar frente a frente os dois times aqui. Manchester City e Inter de Milão. Começando com os goleiros. Eu não sei se vai ser chocolate. Eu já vou avisar aqui de início. E a gente foi muito bem na semifinal. Milão e Inter, a gente acertou, assim, de longe o que ia acontecer. O famoso errou na mosca, né? Nossa senhora, a gente errou muito. Mas a gente sempre fala aqui, individualidade é uma coisa, o time funcionando coletivamente é outra. Então, várias vezes o que a gente faz aqui não significa porra nenhuma. A real é essa. Vamos começar com os goleiros? Vou começar com você essa, Alex. Ederson ou Onaná? Assim, se a gente olhar um por um, é mais fácil de escolher. Agora, se olhar o contexto que os caras fazem dentro do time, pra nós é uma pedrada. Eu, no contexto, eu fico com Ederson. Pois é, é difícil porque se a Inter tá na final, muito é por causa do Onaná, né? Formiga mais, o Ederson tem como... Conceitualmente, o Ederson mais goleiro, joga bem com os pés, é fundamental. Acho que tem uma virada de chave pós-copa também, excelente. É que eu acho que o Onaná talvez tenha sido o mais exigido, né? O goleiro que fez mais defesas nessa Champions. Eu acho duro. Talvez, arrisco a dizer aqui que seja a única chance da Inter nesse mano a mano. Ixi! E aí eu vou... O voto ONG, eu vou no Onaná. Voto ONG. Pra ajudar a Inter aí. Pelo amor de Deus. Vitor Sérgio, você não gosta disso, de voto ONG? Não, eu não gosto de voto ONG nesse programa, que acompanha, sabe? Eu sempre voto pensando assim, se o jogo fosse amanhã, e não é amanhã, é depois da manhã... Não sei, não sei quando é que a pessoa tá vendo isso. É o sábado, dia 10. Exatamente, mas se o jogo é sábado, quem o escalaria pelo momento como eles chegam? Eu acho que o Onaná chega melhor do que o Ederson pra esse jogo. Inclusive... Mesmo se o time fosse o City? É, eu acho que aí... É que são contextos, né? É nesse contexto. Quem eu escolheria entre os dois pra botar pra jogar. Então, e o Onaná é o jogoleiro que mais fez defesas difíceis na competição. O Alex levanta um bom ponto, que assim, eu acho que o Ederson jogaria na Inter, e o Onaná talvez tivesse dificuldade de jogar no City. Perfeito. Talvez não jogaria, né? Talvez não jogaria. Porque a gente viu o que o Guardiola fez quando ele chegou no City. Com o Joe Hart. É, exato. Vitor Sérgio, o Walker ou o Danfres? Então, dentro desse conceito, eu vou votar no Danfres, porque o Danfres fez uma competição excelente o tempo todo. O Walker, até outro dia, era reserva. Até chegar aqui, a gente ficava na dúvida. Vai o Walker, vai o AQ? Mas o que o Walker fez na semifinal? Então, o Walker fez na semifinal quando o AQ tava machucado. E aquele negócio, né? Os jogadores falam. É uma oportunidade. É. Mas eu acho que, até dentro do contexto do time, o Danfres é um cara muito importante pra Inter. Fez uma Champions fantástica, força física, chegada no ataque. Então, se eu tivesse um dos dois pra escalar, eu escalaria o Danfres. Tá. Alex, se você tem um dos dois pra escalar, quem você escala? Vou com o Vitor. Vai de Danfres também? Vai de Danfres. Você citou a questão da semifinal, mas ele, o Danfres, fez em toda a competição. E, assim, de novo, num contexto de se defender melhor, ele faz isso bem. Quando tem que sair, ele sai com uma força absurda. Então, realmente, eu sigo com o relator aqui, com o Vitor Sérgio. E aí, Formiga, 3x0? 3x0. Inclusive, em um desses jogos, ok que o Rafael Leão voltou machucado pro segundo jogo, mas o Danfres, assim, foi basicamente impecável, né? Tem uma cobertura boa também, o Walker, eu acho que foi muito importante. Ele é um lateral ok, assim, eu acho que ele não erra nem pra mais nem pra menos, também não acerta nem pra mais nem pra menos, é constante. Mas, de novo, a gente tá falando de um não titular, na média, contra um dono da posição. Então, eu vou de Danfres aí também. É, não titular, nessa temporada, né? Ou na hora que o Guardiola achou o melhor time. Perfeito. 2x0 pra Inter, você achou que... Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha onde? Olha aí. Agora nós vamos vir daqui pra frente o que vai acontecer. Agora acabou o dinheiro. Formiga, Stones ou o Damião? É, aí não vai ter como, assim, o Stones faz um duplo papel e talvez tenha a temporada na vida dele. Pra você, Alex? Igual. Pra mim, o melhor momento que eu vejo jogando é fazendo situações que talvez ninguém imaginasse que ele pudesse fazer. Tem momentos do jogo que ele tava na frente do bundoar, que é um negócio assustador e fazendo com qualidade. Então, realmente, o Stones chega num momento espetacular. E acho que o City teve paciência, né, Vessio, com ele pra vê-lo crescer de rendimento e, inclusive, numa outra função. É, são dois pontos do Stones, meu voto é nele também. Um, mais um refém do dinheiro do City, porque talvez você fica julgando ele pelo que o City pagou e não dá tempo do cara se adaptar, entender o sistema, tudo isso. Na época, o segundo jogador é mais caro, né, na negociação. E depois, como o Guardiola transformou mais um, né? Guardiola botou ele pra virar um meia em muitos momentos. É, bizarro. Bizarro que ele conseguiu. Rubem Dias ou Acherbe? E aí, Alex? Rubem Dias. O Rubem Dias, de novo, pela situação que eu falei do Ederson, do contexto do jogo. Ele é um cara que não tem a saída que tem o Stones, mas principalmente pra essa proteção de profundidade ali que o Guardiola faz, às vezes até com dois, ele normalmente é o cara que segura mais, então eu fico... Vess, você também? É, assim, é uma pena pro Acherbe que ele fez uma Champions fantástica, comandando a zaga, o zagueiro central ali, o cara que tem que saber a hora de sair, a hora de voltar, o cara que, às vezes, ele vai pro choque, então ele foi o principal marcador do Benzema, imagino que ele faça esse papel no Haaland, então é uma pena. Mas eu vou votar no Rubem Dias por isso que o Alex falou, e também que ele cresceu muito no pós-copa, inclusive em momentos importantes, salvando gols quando o Ederson já tava batido. Foi assim contra o Bayern, ele trava uma bola quando a bola já ia pro gol. Foi assim contra o Real, que o Vinícius fez uma jogada fantástica, o Benzema é só empurrar, ele cortou na última hora. Então eu acho que é um jogador que cresceu muito e chega muito forte nessa decisão. Formiga, o Rubem Dias já fez temporada melhor. Já, fez a temporada que ele acabou eleito o melhor jogador da Premier League e é daqueles prêmios que acabam condenando o jogador, porque às vezes você considera isso injusto e passa a avaliar o sarrafo, tipo assim, pô, exageraram aqui, então nunca mais vai ser o mesmo, ele continua sendo um zagueiraço, não vai voltar a ser provavelmente o melhor jogador da Premier League, até porque num time com a potência ofensiva que tem o City, um zagueiro ser eleito o melhor jogador, pode soar um pouco discrepante, né? E a gente teve duas temporadas assim, né? Rubem Dias numa, vão dar aí que nota. E não, e lá atrás ainda no United, duas do Vidit. Duas do Vidit. E num time que era extremamente ofensivo, né? Então, ok, guardemos esse Rubem Dias fora da caixa, voltou ao normal e é um grande zagueiro. Não é o melhor jogador da Premier League, não é o melhor zagueiro da Champions, mas eu acho que nessa disputa individualmente falando, ele é mais zagueiro e vive um momento excelente. Então já empatamos dois a dois. Eu acho que agora, daqui pra frente, é só pra trás pra Inter. É a canja ou o bastone? Hum, aí temos briga. Hum. Aí temos briga e acho que voltou o financiamento ali, voto pra ONG, vai ser voto pra bastone. Inclusive fez, assim, a linha de defesa da Inter foi excelente nas semifinais, não só defendendo, mas ajudando a construir o matamato inteiro. Tirando aquele jogo com o Benfica que tomou três ali, que já tava quase decidido. Já tava classificado, basicamente. A Inter só tomou gol em um jogo do matamata, que foi exatamente esse, um 3x3 que nem traduz do que foi o jogo, que quando a Inter tomou os gols, os resultados já tava basicamente garantido. Então eu vou de bastone. Você também já disse, Sérgio, por acaso? Eu vou de bastone também, cara. Acho que é um zagueiro que tá aliando a capacidade física com sair jogando, com presença ofensiva, com um contra um, raramente abatido. Então, assim, acho que o Akanji foi bem melhor do que eu imaginava. Eu, quando o Guardiola contratou, eu falei assim, pô, o Guardiola tá querendo arrumar tumulto pra si, porque o Akanji era um jogador muito errático no Borussia Dortmund, errava muito, acho que talvez influenciado pelo próprio sistema do time, que era meio bagunçado, mas no City virou um jogador muito, muito, muito bom numa temporada, praticamente não errou, mas eu acho que o bastone foi melhor. Assim, o bastone, inclusive, em termos de se consagrar como um zagueiro que aparece, que sai um pouquinho mais, gostei muito do bastone, vou votar nele. 3x0, Alex, você é bastone também, ou você vai de Akanji? É, eu vou de bastone, mas assim, tem que fazer uma situação que é, de novo, de falar do contexto de como os times são armados, né? Sim. A diferença do Akanji da Alemanha pro Akanji da Inglaterra, ela fica evidente a cada jogo que a gente assiste do City, na forma de se posicionar, na forma de como saírem pro jogo, de como defenderem. Fazendo mais de uma função, né? Ele fez umas 4 ou 5 funções na temporada. Se a gente olhar o movimento dele, ele sai de fora pra dentro, de dentro pra frente, que é uma situação que o bastone não precisa fazer do outro lado. Sim. Mas em compensação, a forma como ele defende, a forma como ele se posiciona naquele espaço, oferece muito pouco pro adversário, então fica o bastone. É que eu acho que a gente tá falando do contexto e de um técnico que faz os jogadores crescerem muito, né? E pede pros jogadores fazerem situações diferentes do que a gente já é acostumado. Foge do trivial. É isso aí. O domínio do jogo aéreo, cara, também da linha de defesa da Inter, é a história. Talvez a gente considere um jogo mais fácil, mas é muito bem executado por quem tem que ser executado. O Akanji executou uma parada mais complexa. E vamos imaginar que a gente tá discutindo a situação de um contra o outro, né? Então vamos imaginar que nós estamos discutindo defensores. Nós temos que partir do pressuposto que tem que defender melhor. Sim, que é a principal função. O bastone, um contra um de um atacante, eu acredito que o bastone ofereça mais dificuldade pro atacante que o atacante. A gente pode falar, Alex, rapidinho? Quando um técnico pede pra você fazer uma outra função, se é um cara como o Guardiola, que já fez mudança de função de jogador e deu muito certo, o jogador acredita mais na função? De repente se fosse um treinador que falou assim, pô, esse cara tá querendo me queimar. Eu acho que o jogador passa a acreditar mais quando ele vê que a coisa funciona. Com ele ou com o outro? Não, com ele mesmo. Com ele mesmo. Porque muitas vezes ele... Porque o que causa quando você muda de função é o desconforto. Porque todo treinador chega pra você e vai perguntar assim, qual o teu nível de conforto nessa posição? E o atleta vai responder, vamos brigar um pouquinho com esse nível de conforto? Vamos. Se esse nível de conforto, ele tiver controlado ali pro atleta, ele vai embora. E nem sempre funcionou com o Guardiola, porque o Guardiola tentou isso com vários jogadores e às vezes não acontece. Mas nesse time do City, aconteceu com a maioria deles. Formigar, não sei se você ia gostar de trabalhar com o Guardiola. Ah, eu adoro zona de conforto. Putz, eu ficaria na zona de conforto o resto da vida. Ah, não, zona de conforto é uma delícia, tá maluco. A chefia olhando lá, a cara da chefia pra ele. Por exemplo, a cara da chefia pra ele. Viva zona de conforto. Cai bem, uma zona de conforto às vezes. Banho turco lá, que eu não sei se já foi pras redes sociais, que eu e o Vitor Sérgio tomamos. Ele era uma ótima zona de conforto, daqui a pouco vinha um pá, aí, pô, era ruim. Enquanto tava ali, só na espuminha, o banhinho, a aguinha quente, show. Daqui a pouco, que é o pedido do treinador. Ninguém acha bom isso aí. Ô, Vitor Sérgio, a gente teve que fazer uma... Dar uma ajeitada nas coisas aqui, né? É, aí que é bom pro homem isso. Um encaixo bem bolado, porque os times jogam de formas diferentes e tal. Então, é Grealish contra Dimarco. E aí? É, acaba funcionando, porque um abre o campo pela... Os dois abrem o campo pela esquerda, né? O Dimarco vindo da defesa, se projetando pra frente. O Grealish já posicionado no campo de ataque. Então, esse encaixe foi ali. Eu tenho dificuldade desse voto, porque o Dimarco fez um mata-mata fantástico. Fantástico. Líder de assistências da internet. Exatamente. Inclusive, assistência, assistência pro Lautaro. Mas eu vou votar no Grealish, porque acho que a mudança, a entrada dele no time e a subida dele de produção deu ao City um quê de caos, que era importante pro time. Tava tudo muito marcadinho, o passe aqui, o passe ali, o passe de dentro pra fora, a distribuição. E o Grealish vai por um contra um, acelera, passa o pé em cima da bola, às vezes erra, às vezes acerta. Então, acho que isso trouxe ao City um quê de imprevisibilidade que é importante. Por isso, eu vou votar no Grealish, mas o Dimarco foi excelente. É, e um cara que cresceu muito também, né, durante a temporada. Especialmente no pós-coco. E aí, Alex, você vai de Grealish ou de Dimarco? Eu vou de Grealish. Por isso que ele falou. Até porque eu acho que, vamos usar a palavra fácil, o espaço dele é menor aonde ele tem que resolver a situação. Normalmente, o Dimarco tem que vir caminhando lá de trás, ocupando aquele espaço. Mas, realmente, ele fez um ano muito bom também. Até porque é um ajuste nessa nossa discussão aqui, eu fico com o jogador do City. É, o Fred estava conversando com alguns jogadores e entrevistou o Calvin Phillips. E ele estava falando que, de alguma forma, ele se inspira um pouco no Grealish, ou se enxerga um pouco no Grealish. Pelo contexto, né, da onde eles vieram, como chegaram no City e tal. E o Grealish, de fato, conseguiu, né? Conseguiu. Demorou, foi, talvez, refém do preço que pagaram por ele. Um cara que, assim, que é uma figura, né? Pra todo mundo do City que chega, assim. Mas acho que uns mais do que outros, assim. Eu acho que o Grealish entra num pacote de caras que se achou muito exagerado que foi pago. É um cara que tem... Que não é culpa dele? Não é culpa dele, mas ele é um jogador inventivo, então se cobra mais dele do que de um defensor. Ele era um cara muito promissor num contra um, abrir campo, isso ele não estava conseguindo fazer no início. E acho que agora ele está entregando o que ele pode de melhor, tomando decisões melhores, inclusive, pro time. E acho que o Vitor foi preciso, quando ele entrega uma imprevisibilidade ali, que o time estava precisando em alguns momentos. De um contra um muito eficiente, ao mesmo tempo com um senso coletivo grande. O Dimarco é um baita personagem dessa final. Assim, um torcedor de arquibancada da Inter. Um cara que é altamente passional na relação dele com o clube. Então, imagino que pra ele seja um final muito específica, mas não tem como. Inclusive, o Dimarco, em quase todos os jogos, é substituído. Porque é tão exigido que entre o Guzzens em vários momentos. Ao contrário do que acontece com o Grealish, até porque o Guardial também não tem feito substituição. Ele pegou uma regra de cinco, não precisa. Ele usa duas, três, olha lá. Quando usa? Quando usa. Quando usa. Vamos pro meio, Alex. Rodri ou Brasovic? Quem você escolhe? Bom, quando a gente tava conversando aqui, antes de começar, eu perguntei a respeito dos dois, que eu também acho que é um ajuste. Eu acho que a função que o Rodri faz é a pecinha que ajuda o Stones. Porque eu vou ter a oportunidade de ver da arquibancada, de cima, na televisão, às vezes com a câmera fechada. A gente tem que imaginar. E que eu acho que o crescimento do Stones também passa pela movimentação do Rodri. De como ele se movimenta por ali, de como ele facilita, um facilitador, que o futebol espanhol tem muito. E ele fez isso bem na Inglaterra. Então, mesmo com a qualidade do Brasovic, eu fico com o Rodri. Eu, vocês sabem que às vezes eu gosto de fazer uma coisinha que não faz nenhum sentido, né, pro roteiro. Não tem nada a ver aqui, mas é porque a gente fez esses dias o enfrentamento, o Rodri e Casemiro. Sim. E deu treta nas redes sociais. Muita gente nos criticando. Quem você escolheria se fosse o Rodri? Eu escolheria o Casemiro. O Casemiro, pra mim, na função, é a melhor do mundo. Se o Alex tá comigo, meu amigo, quem estará contra mim? Eu também tava. Só porque você acha que foi de Rodri. Eu fui de Rodri e ia de novo. E a galera nas redes sociais que queria nosso rim. Mas se o Alex está por mim, quem será contra mim? É isso aí. Se o Alex está por mim, quem será contra mim? É quase isso. Rodri, Rodri ou Brasovic. É, sendo coerente, a gente sempre tenta ser coerente, embora não consiga, é mais ou menos a pegada do Walker, né? O Brasovic, a gente entra, a gente chega aqui na dúvida. Joga ele, joga o Mkhitaryan, o Thiago Alonso. É, que eu acho que não tem muito a definição, né, na temporada. É, não tem muito. O Walker pegou porque se machucou. É, porque se machucou, mas o Brasovic era opção. Então teve uma, teve jogo de mata-mata que ele foi titular, jogo que ele foi reserva. Contra o Milan, ele foi reserva. E aí, depois, o Mkhitaryan se machuca, ele continua jogando, joga a final da Copa de Itália. Então, é por isso o Rodri. Além de que hoje, eu acho que o Rodri faz um papel perfeito pra um volante, em especial um volante do Guardiola. Rodri, que é o cara que chega, ajuda na Conteia, ajuda na bola aérea, tá ali na distribuição. Mas quando o Stone faz esse papel, ele fala, Stone, você distribui que eu vou me mandar. Então fez gol aqui, a gente tá na altura da meia lua. Ele fez um gol aqui na Champions contra o Bayern, na altura da meia lua, de camisa 10. Girou, levantou, falou, acho que eu vou ali. Com a perna ruim. Com a perna ruim, acho que eu vou ali. Pum, a chapada no ângulo. Então é gol de camisa 10, eu vou de Rodri. Rodri pro senhor também, né? É Rodri, é Rodri, que é muito do 5 espanhol atual, né? Assim, o passador limpa jogo. Acho até que, não tô fazendo comparações aqui, mas uma versão do Busquets mais encorpada, talvez, não tão genial, mas acho que um cara de bom passe. E talvez preenchendo bem mais campo, mais agressivo. Mas, repito, não tão genial. E nessa comparação com o Brozovich, fica o fato, o Brozovich foi muito importante pra uma arrancada invicta da Inter pós-copa, quando o Mictarian se machucou, quando o Tchalanoglu se machucou, mas, putz, não era um titular absoluto, o jogador que mais correu nas duas últimas copas, e um fumante declarado, né? O que é um desserviço. Mas, Rodri. Tô louco. Mas tá cheio no futebol, tá? É que a gente não... Não são declarados como ele, mas não tem as coisas que tá cheio. Gundogão, Tchalanoglu. Se fizer o último, eu te mostro. Aí, cara, essa aí vai... O Tchalanoglu, eu acho que foi fazendo uma função nova até na carreira, e muito bem. Ele faz duplo papel nos jogos. Quando o Brozovich entra no decorrer de jogos, no lugar do Mictarian, ele é empurrado pra frente, tem um papel mais ofensivo, e aí relembra o Tchalanoglu que surgiu na Alemanha e tal, e muito bem. Ótimo na bola parada. Mas aí, a gente tá falando do cara que talvez tenha sido a chave de mudança do Manchester City pós-copa, mais agressivo, metendo o gol decisivo, passador, ou dá tempo ao jogo quando precisa. Então, assim, o Gundogan é basicamente um meio-campista completo. Um abraço pro Tchalanoglu, mas não tem como. Pois é, eu não sei. Eu não consigo definir, assim, quem teve um crescimento maior pós-copa. Pelo fim... E aí, de novo, assim, o coletivo cresceu e as individualidades também apareceram. Não sei o que puxou o quê, sabe? Mas o pós-copa do City, ele é melhor. E passa muito também pelo Gundogan, véss. É, a mudança do City, acho que tá muito clara, fazendo a preparação pro jogo, eu tive mais certeza disso, depois da derrota pro Tottenham, que foi a última derrota, a vera do City, né? Que foi daquela coletiva do Guardiola, que ele dá uns porros nos caras. É, ele perde pro Tottenham por a zero no dia 5 de fevereiro. É, veio a perder na última rodada da Premier League, no Brent, com a time reserve e tudo. É, e no dia 12 de fevereiro, o City entra em campo contra o Aston Villa, já modificado, já num 3-2-5. E o papel do Gundogan é muito claro, ele deixa de ser um segundo do meio campo e passa a ser um terceiro barra um segundo atacante. E tanto é que o Gundogan chega aqui com seis gols e duas assistências nos últimos seis jogos. Sendo que desses seis gols, três gols de vitória, inclusive um gol de título. Isso. Contra o United na FA Cup. Então, por melhor que tenha sido o Tchallianovo, que teve problemas de lesão ao longo da temporada e no pós-copa, agora é o Gundogan, que hoje é uma espécie de um... Tá liberado pra aparecer na área e fazendo gol, fazendo gol decisivo, gol de falta. Então é um jogador muito importante pra esse City. É, e de repente, seja um dos jogadores que menos chame a atenção, Alex, assim, quando você fala em individualidades do City e tal, não sei se tem tanto foco nele, mas é um cara que faz o time funcionar muito, né? É aquilo que a gente tá conversando aqui a respeito do gosto pelo jogador. Pode ser. Você olha assim e fala, cara, tem magia ali no jogo? Sim. Talvez não tenha, então... Mas pra mim, pra mim, ele é o principal jogador do City. Porque naquela puxada da peça do Stone sair lá de trás, do Rodri movimentar, ele é o cara que tá fazendo esses movimentos lá já na frente, perto dos atacantes. Então, realmente, esse último semestre dele é fantástico. Passou a ser um jogador de gol, de estar dentro da área muito mais vezes. Então, realmente, nesse comparativo aí, eu fico... É, e já teve final de Champions, né? Já falou sobre isso, assim, sobre a decepção que foi. Eu lembro que agora, quando o Busquets parou, não lembro que foi... Ele perdeu duas, né? Ele perdeu uma pro Bayern. Isso. Perde uma estando no Dórtimo e perdeu a pro Tiazzi. Quando o Busquets sai agora do Barcelona, eu não lembro quem fala a frase, mas eu acho que ela vale um pouco pro Gundogan, é que você olha o jogo e não vê o Gundogan. A frase era pro Busquets, né? Você vê o jogo e não vê o Busquets. Mas se você olhar pro Busquets, você enxerga o jogo inteiro. Eu acho que pro Gundogan vale, pro Bernardo Silva vale. O De Bruyne, menos, porque ele hoje tem holofote, né? Mas eu acho que esses jogadores estão nessa casa dos facilitadores aí. Durante muito tempo foi isso, a carreira dele. Durante muito tempo foi isso, assim. O Chávez, eu acho que é um cara desse. E são facilitadores, assim. É erro quase zero, né? Pra essa galera, assim. Gundogan, Kroos, Modric, essa turma. Muito pouco erro. E ritmo o tempo inteiro, assim. E aí aparecendo mais agora, porque mete o golzinho. E o gol não tem como, assim. O gol é que, pô, a foto vai no site do dia seguinte, vai no jornal, aí é outro dia. Ele sobe o nível, né? É isso aí. Nós, como brasileiro, olhamos muito a magia do jogo, né? Se o cara drible, se o cara não drible. E o Gundogan, o drible dele é pra se livrar do marcador e achar um passe pra alguém. Então, isso, na maneira de olhar, muitas vezes o cara fica escanteado mesmo. Total. É, Vitor Sérgio, quer vir o De Bruyne ou o Barella? A Barella é uma bela temporada. Então, quando eu tava olhando o encaixe ali, eu tava tentando arrumar um jeitinho de você votar no Barella, né? No ponto de Bruni não vai dar. É uma pena, porque eu acho que o Barella é o diferente da Inter. Eu também acho. O diferente, o cara que pode... Você fala assim, ó. A Inter tá precisando que alguém tire alguma coisa da cartola. Quem pode tirar é o Barella. Então, é uma pena não poder votar nele, mas a temporada do De Bruyne, inclusive, fazendo gols importantes, gols decisivos contra o Arsenal. Gol que tirou o City de uma enrascada no Bernabéu, com uma paulada de fora da área. Então, assim, é De Bruyne, porque de fato é mais jogador e a temporada dos dois é excelente. Então, pra não ter dúvida, é De Bruyne. Formiga. É Kevinho? É Kevinho. Não tem como, assim. A virada dele no pós-copa, porque ele também chega na Copa no Inhaca da nada, né? Nossa, mas isso aí. Inclusive, faz uma das Copas, assim, de caras de alto nível, é uma das mais tristes que eu vi nos últimos tempos. A Copa dele era pra chegar, botar assim, no meio da... Os belgas chegaram assim. Então, eu acho que o contexto daquela seleção belga também tava... Mas ele era um pouco do contexto. Eu acho que a partir do momento que ele fala, ah, nós somos apenas a Bélgica, ali ele botou no mato o que... É, mas eu acho que a característica dele é ser muito sincero nas entrevistas. Pode ser, mas ele nunca falaria isso do Manchester City. Ele já falou. Não que somos apenas o Manchester City. Não, não desse jeito, mas ele já falou pós-eliminação de Champions, algo muito parecido com esse. Nessa não falou. É, aí ele voltou, o pós-copa dele é muito bom. Na Copa dele era pra sentar ele ali e falar, querido, você quer? Se não quiser, eu te libero. É, pode voltar pra uma passagem que tá aqui. Tá vizquisito, tá vizquisito. Ali faltou uma terapia. Mas aí, pronto, voltou. Talvez fizeram isso, velho. Talvez fizeram isso, velho. Mas agora é a Bélgica. É, você quer ou você volta, mas eu vou levar quantos comigo? Porque tinha o time da Bélgica que chegou desse jeito. Chegou muito desanimado. Todo mundo, né, parecia. Tá, então é Kevin, né? É Kevin. Tá bom. Ô, Vitor Sérgio, Kevin Debruny ou Barella já foi no Kevin. E aí, Alex? Eu vou de Debruny. É, o Barella realmente... Ele é o mais genial da final? Não sei se ele é o mais genial, mas ele é um dos mais decisivos. Eu acho, eu gosto muito da forma como joga o Bernardo Silva, por exemplo. Tá. Mas ele, nesses últimos meses, ele, esse jogo do Madrid ficou muito evidenciado. Até aquele momento, era muito simples o jogo dele. E aí, a partir do gol, a coisa começa a surgir de um jeito espetacular. Então, realmente, ele é um dos caras que vai entrar no campo no sábado com todo mundo imaginando que ele pode ser um dos decisivos. E a batida na bola é brincadeira, né? Inclusive, acusa o Debruny de não ser decisivo, mas dos gols que ele tem em Champions, o último levantamento, se eu não me engano, acho que eram 17, 11 em mata-mata. Então, assim, tem uma percepção equivocada do cara, né? Sim. Porque os gols dele, mais da metade, tem sido importante. Mas, de novo, é que a gente trata decisivo como o jogo de sábado, né? Que é a finalícia. Esquecendo que, de repente, um jogo de oitavas de final é uma decisão. Se o cara não fizer o gol aí... O gol dele contra o Real Madrid lá é muito decisivo. Muito decisivo pra preparar o jogo da volta. Porque se volta perdendo por 1x0, o jogo poderia ser outro enfoque, outro encaixe. Eu acho que ele é muito low profile. E aí, ele aparece menos. Ele nem é o Pocah-Mid de muito futebol, mas, assim, ele é um pouco mais a dele, um pouco mais contido, de alguma forma. Acho que esse Pocah-Mid foi sendo corrigido. Atualmente, a pessoa lembra, mas ele é o atual terceiro colocado da Bola de Ouro, né? Isso, isso. Então, ele é finalista, ele é top 3 da Bola de Ouro. Então, você já começa a ter um reconhecimento. Ela tá aí na canta de essa bola há um tempo. Dependendo do que acontecer sábado aqui, as pessoas têm uma boa vontade enorme com o Debroni, ele pode furar uma fila aí, né? Ah, não é só uma boa vontade, né? O cara joga pra caraca. Mas é que eu acho que tem gente bem na frente, né? Na temporada, acho que o Haaland tá na frente. Acho que talvez, pelo que fez na Copa, o Messi tá na frente. Tu acha que tá na frente ou no teu voto estaria na frente? No meu voto, estaria na frente. O meu voto? Com certeza. Se ele mete o gol do título... O Haaland? É. Não, o Debroni. O Debroni? É, aí pode ser. Mas eu acho que o Vinícius jogou mais do que ele na temporada, que o Haaland jogou mais do que ele na temporada. Eu sei que o storytelling do Kevin é legal, mas... Mas aí, de novo, a gente pode pensar aqui no recorte da temporada, né? Se contarem muito o segundo semestre, sim. Agora, se contarem a temporada inteira, aí eu já acho... Se contar a etapa em Haka aí... É, aí eu já acho difícil. O Alex, você falou aí do Bernardo Silva e o Guardiola meteu. Pô, é um dos melhores jogadores que eu já trabalhei. Pá, pá, pá. É Bernardo Silva ou o Lautaro Martínez? Eu acho que um não tem nada a ver com o outro. Não. Mas como a gente tem que escolher aqui o Bernardo Silva por tudo que ele faz. Porque talvez no futebol mundial hoje seja o que mais entenda o jogo, né? Isso pode jogar do lado direito, por dentro, do lado esquerdo, atrás, na frente. E sempre jogando da mesma forma, sempre clareando para os companheiros dele. Ele está sempre arranjando alguma solução, porque o cara que resolve de maneira rápida ajuda muito o time dele. O Bernardo faz isso muito bem. Você está com o Guardiola, sim? Um dos melhores jogadores. Você acha que ele trabalhou? Não sei. Esse é um dos melhores que ele trabalhou. Mas que é um dos melhores que faz a leitura do jogo. E isso, para mim, é negado. Porque o Guardiola também, o histórico dele com jogador diferente, esses gêniozinhos que entendem o jogo é brincadeira, né? O cara jogou com... Treinou, Chave, Iniesta, Messi, aí lá... Lã? Lã, pegou... Não tem como, né? Xabi Alonso. É, é muita gente boa. Xabi Alonso ele pegou. Não, acho que... Pegou? Pegou. Pegou? Pegou ou já tinha... Pegou no bairro. Eu acho que ele ainda pegou. Pegou no bairro, tá certo. Ele pegou no bairro. E aí agora pega uma pá de gente também. De Bruyne, Bernardo Silva, é embaçado. Também acho. Acho que é entre os cinco, assim. Eu acho que é embaçado. Ele pega ou ele leva? Eu acho que alguns ele pega, outros ele leva, outros ele descobre. Que é o caso que ele fez com o Busquets, por exemplo, né? Que a gente não citou aqui. Ele é um cara que ele banca... Ó, Yaya, já deu pra tu? Quem vai ser titular agora é esse rapaz. Mas esse magrinho é ele mesmo. O Edmilson, que fez uma das finais... Fez a final de 2015 com a gente. Não, 2013, na final da Europa League. Ele falava que quando o Edmilson tava lá, quando trouxeram o Busquets, ele falava que isso nunca vai dar jogador. Todo moleirão, todo desengonçado, esse aqui, que na mão do Guardiola ele virou, evoluiu de uma maneira absurda, né? Treinadores. Conhecia desde criança, né? É, treinadores e treinadores, né? É, Ves, Bernardo Silva, o Lautaro? Muito difícil esse voto, porque o Lautaro foi a alma ganhadora, apesar dele não ter ido bem na Copa, a alma ganhadora, o cara sempre acreditou. Mas eu, pela forma, sendo coerente com o meu voto, pela forma como chega na final, eu tenho que votar no Bernardo Silva, que chegou jogando muito bem e fazendo uma dobradinha muito interessante pela direita com o De Bruyne, né? Se o Greenwich faz o caos pela esquerda, o De Bruyne e o Bernardo fazem o jogo que a gente sabe como vai acontecer, mas ninguém consegue parar pela direita. É isso. E aí, Formigá? É, inclusive com o direito a recorde de caneta no mesmo lance, né? É verdade. No jogo contra o Baio de Monique. Cara, aí pra mim, eu acho, o Vitor é um cara de coração muito bom, né? Ele equiparou um voto que eu acho tranquilo. É verdade. O Lautaro jogou muito, mas teve também um período pós-Copa. O Lautaro tem a foto dele. A fotinha dele já garantiu, ele ainda atrapalhou o Messi na foto da Copa do Mundo, né? O Messi consegue estar no alto, o Lautaro encontrou um jeito de subir em alguma coisa e ficar mais alto que o Messi. Cagou a foto dele. A verdade é essa. É isso aí. Ele vai perder o voto aqui porque, enfim, é pra pagar de pirata na foto dele e não vai ter como. E do Messi, né? E do Messi, esquece. O que é pior ainda. Na Copa do Mundo, não tem como atrapalhar a foto do Messi. Tá, e aí pra gente encerrar a Formigá, Landon, o Dzeko? Ah, e é pouco tempo. Apesar de... Não, não tem negócio de... Não, não tem reticências, né? O Dzeko, que teve a chance de ir pra uma final com a Roma, vai agora com a Inter. Muito importante, acho que subvalorizado, pivosaço e altamente inteligente, viu? Assim, raspa a bola, dá continuidade na jogada, mas não tem como. 52 gols em 52 jogos é papo de maluco. Dá pra comparar, Alex? O Dzeko fala, né, Diego? Não, não tem comparação. O Dzeko é muito bom jogador, ajuda o time dele, ajudou todos os times que ele já teve a oportunidade de jogar. Inclusive, sim. Mas esse... Esse... O Ralland é brincadeiro que ele faz, é um negócio absurdo. E as pessoas falam muito dos gols, mas os movimentos que ele faz, a forma como ele se posiciona, o moleque realmente é um escândalo e fez uma temporada espetacular. Pra fazer tanto gol tem que posicionar bem, né? Se não tem gol consigo... 52 vezes. Esse negócio é forte e difícil. É que tem gente, tem gente que movimenta muito bem e aí não finaliza bem, tem gente que finaliza bem e não tem essa movimentação. Mas ele tem tudo, ele finaliza, ele movimenta bem, ele abre os casos, ele é muito forte. Então, realmente, é um jogadorasso. Véss, poupa tempo? É, poupa tempo. Partindo do princípio. Quem escalaria pro jogo sábado? Eu tenho os dois, lógico que eu escalaria o Haaland, apesar do Djeko ser útil dentro disso que o Alex falou, inclusive pro City, né? No primeiro título lá inglês do City dessa era, o Djeko é que faz gol e tudo. O herói é o Agüero, mas o Djeko faz gol naquele jogo também. É isso. E aí pra gente fechar, treinador, Alex, você falou em contexto em vários momentos aqui, são contextos bem diferentes, né? Os dois times são construídos, no fim das contas, em um trabalho muito mais longo, de muitos títulos e tal, mas de nunca um título desse. Um trabalho que tá sendo construído, que tá sendo criado, no fim das contas, e com peças muito diferentes. Quem você escolhe, Inzag ou Pepe Guardiola? Não, eu escolho o Guardiola por toda a história, por tudo que ele representa, mas o trabalho do Inzag é espetacular, é maravilhoso. Tem, se eu não tô enganado, quatro títulos com a Inter, e chega na final da Champions, depois de... Eu lembro quando sai o sorteio dos grupos, que tá no grupo da morte, não passa, não vai passar nem pra segunda fase, e hoje tá na final da Champions League. Realmente o trabalho dele é espetacular, em cima de tudo isso aqui que a gente falou, de mudança de peça, de mudança de jogadores, de algumas dúvidas que ele ainda tem. Então, realmente, o trabalho é maravilhoso, mas o Guardiola é um dos grandes da história, e a construção desse sítio, da maneira como jogou as semifinais, realmente eu fico aí. Vé, se é trabalho... É trabalho não, é título, é jogo decisivo pra coroar de vez o trabalho? É, acho que o Guardiola não precisa ser campeão da Champions de novo pra ter o lugar que ele já tem na história do futebol, mas acho que se a palavra é coroar um projeto que tem início, meio, acho que um título aqui é um ótimo fim do ponto de vista de desfecho, não que o trabalho vai terminar, até porque o Guardiola ainda tem contrato e tá muito feliz, o Fred Caldeira tem falado sobre isso. Mas por tudo que ele fez, por toda a capacidade, e nessa em especial, a gente tava no nosso melhor da liga, do pós-jogo contra o RB Leipzig, o empate em uma na ida, quando ele fala na entrevista coletiva, o Haaland perguntar, o Haaland tocou na bola 17 vezes nesse jogo, isso te agrada? Na coletiva não, o Butler ou o Fred perguntaram pra ele. Não faz jogo, exatamente. E aí ele diz, não me agrada, mas não é culpa do Haaland, é culpa minha e é minha obrigação consertar. E ele consertou pro restante da temporada, então, em especial, além do pacote, do conjunto da obra, nessa temporada, eu acho que o Guardiola meteu mais a mão no time do que o Inzag, o Guardiola. Formiga, o Pepe é o quê? Pepe é pica. Perfeito, a gente não fez a camisa ainda. Eu vou criar a camisa aqui, mas aí pra mim não tem como, assim, é o treinador mais influente na minha visão do século XXI, um dos mais influentes na história do jogo, a última grande ruptura que a gente teve no futebol, ela é proporcionada por adaptações do Guardiola, que não inventou nada, mas reinventar também é criar e executar isso bem é muito desafiador por tanto tempo. O Guardiola não só é extremamente ofensivo, como da esmagadora maioria das ligas que ganhou, ele ganhou também sendo a melhor defesa. Então, ele passa vários recados sobre a importância da aposta de bola, obrigou o futebol alemão a dar respostas, por exemplo, ao jogo dele e acho que isso gerou um efeito dominó no jogo como um todo. Então, pra mim, é incomparável aí, pra mim, é Guardiola muita coisa. Inclusive, salvo engano, pelas contas, o Guardiola ganhando o título da Champions, ele vai empatar como o segundo treinador mais vitorioso da história do futebol, ficará atrás apenas de quem tem os 49, o Alex Ferguson e ele vai pegar, assim, provavelmente, o Guardiola é novo, a não ser que ele estafe, mas assim, ele tem tudo pra se tornar o técnico mais vencedor da história do jogo. Pepe é gigantesco. É o seguinte, 8x3, Onaná, Danfries e Bastoni são os únicos da Inter escolhidos, o resto é tudo do Manchester City, 8x3 ou 9x3, estou fazendo as contas certo, contando o treinador, tá? Então vamos lá, Onaná, Danfries, Stonis, Rubem Dias, Bastoni, Grealish, Rodrigo, Ndogan, Kevin De Bruyne, Bernard Silva e Haaland, treinados por Pepe Guardiola. Bom time. Se isso vai aparecer na final da Champions, a gente não faz a menor ideia, a gente já acertou muito nessa temporada e a gente também já errou. Vejamos, no sábado 10 de junho, 1h30 da tarde, a gente abre a nossa transmissão com a equipe completa aqui direto do estádio Olímpico Ataturk em Istambul. Ok? Beijo pra vocês, até a próxima. Valeu. Tchau! Tchau!